Salve galera do canal, vamos acompanhar aqui mais um jogaço agora entre o Gugu versus Brinquinho. O Brinquinho tá levando o partido suicido, pessoal. Vamos ver se o Gugu dá conta de trancar essa partida aí que pegou as bolas todas abertas. Olha só que preparação, pessoal. Que preparação de bola. 9 mil, pessoal. O Gugu tá 4x3 já pro Brinquinho, valendo 9 mil reais. Quem faz 10, né? 4x3 pra quem faz 10. 9 mil reais em aposta, pessoal. Brinquinho versus Lugul. Brinquinho leva o suicido. Já um salve pro meu patrocinador Roberto. Um abraço, Roberto. Tamo junto. Eu sempre falo Roberto, mas é uma parceria de Roberto e Buri. Meus 12 patrocinadores aí do lance de sorte. A melhor banca de aposta do Brasil. E sempre o seu prêmio é até 24 horas, pessoal. Se tiver interesse em colaborador, vou deixar o link, o telefone e o Roberto na descrição aí, viu? Boa defesa do gol, do Brinquinho. Bola 5 sobrou. Acho que é gol, vai. É ótima. Bola quase colada de meter a bola. A partir daqui é só o suicídio, pessoal. São uma defesa em um jogo de uma série de sete. É uma foto de um carro que tinha choque. Aí, foi aí meu cartão, você subiu com a raiva. Aí, jogou na região da sua casa. Aí, jogou ali, aí. Aí, jogou ali. Aí, jogou ali. Aí, jogou ali. Com o que eu trago? Aí, jogou ali. Antes, eu fiz isso, meu amigo. Agora a defesa, o brinquinho, deixou o décimo vovô. Matou mais um vovô, vamos brigar na defesa agora pelo AIS. Ótima a defesa do brinquinho, senão o vovô. Bateu com muita força, mas agora vovô a bola. Se tiver até a bicicleta boa e não for muito longe, eu vou também. É, deu o bico a bola do Gugu, não pegou bem, errou e deixou de reda no canto. Pode abrir duas de vantagem da nossa série, o brinquinho. É, não se preocupa em segurar o bolão, porque deu parte de suicídio. Se engadeira pra quem faz 10. Deu um stink no Gugu, mas abriu a bola azul ali. Não sei se é a 2 ou a 10. Vendo o bolinho não importa a numeração, né? Vamos ver se tem mata a última. Derrubou a bola do Gugu. Vai no 6 o Gugu. Tá boa. Ótima a bola acesa, acabou pegando gagem demais. O bolão desceu. Parece que ele vai nessa bola. Será possível? Meu Deus do céu, que fina que foi essa, uma bola não caiu, pessoal. Vai ser uma bola linda se caiu. Bela defenda aplicada pelo brinquinho em cima do Gugu. Acabou deixando a bola aberta. O bolão ficou muito distante, mas o bolão tá aberto, então a bola tá boa. É verdade. Matou a bola do brinquinho, colocou 6x3 no placar, pessoal. Mas se ajoelhou ali pra conversar com a Milton. Falou que o Gugu não caiu, pessoal. Seis a três. Como é que tá? Seis a três. Alguém tem a chance de vencer mais uma. Deu... Eu conseguiria meter o 8, pessoal. Não conseguia meter o 8 porque tava empenhado. Encostou, vencer a quarta partida, o brinquedo segue na frente ainda, 6x4 do brinquedo. Não flibou não, olha que lindo do meu lado aqui, ele realmente gosta, mas não tá tirando nem o procuramento, tô tirando o procuramento, é possível, porque ele tem a chance de vencer mais uma. Na minha opinião, o Maicon é o mais forte, que eu daria um 9 para o seu gol, é, caiu acima da bola, pegou um 9 na boca do canto, mas perde sua chance. Vai muita mulher surpresa, o Maicon é o mais forte que o gol, que eu daria bem bonito, com certeza. Ótima defesa do Gugu, em cima do brinquedo. Ótima defesa do Gugu, novamente em cima do brinquedo, arrochando o brinquedo. Abriu a bola do brinquedo, abriu o bolão, acho que o gol é para cima. Você tá dando aquele daí, né? Não, eu prefiro defender ele. O Alberto Paulinho, o Takar, o Marca 4, a diferença é que o Maicon é forte na defesa, e tem a mesma mataria do Maelinho, não sei o que é? O Bolinho, o único que disputa de verdade com o Maicon é o Maelinho. Olha a descaída que foi essa, a bola ia colar no tabelho de cá. Meu Deus do céu, puxou demais. Rola quase, só. Ei, pessoal, ele cortou na outra boca aqui, o brinquedo lá na frente, ele não viu a bola caindo, mas caiu a bola do Gugu, encostou no placar. 6x5, isso mesmo. É quem faz 10, mas o Gugu tá atrás ainda. Mas se ninguém errar o jogo, ele não acaba. Boa noite, meu amigo Goião, meu abraço. Pela estanda de umião na vitória. Pesa estranha, você vê a bater da bola 12? Passou lá, tem esse burro do gol Ótima bola 15 do brinquedo O que é oele? Ele também não trabalhou, é só uma casada O brinquedo já veio para o mais forte do São Paulo É forte aí para os seus outros A vida do São Paulo é muito forte Se eu tenho notícias no documento sem medo, é esse aqui Pergunta do cobrinho agora, ele vai jogar para lá O que ele acha, Donaico? Um abraço para o gestinho do Navarro, para a produção do Navarro. Assistindo esse jogo, eu me convenço que eu vou conseguir ver que eu não me conheço. É um jogo muito diferente, né, gente, porque nós vamos partir do grande. Não está errado, não está errado. Deu quantos participantes do jogo. De Natal, boa noite a todos. Tentou colar a bola 2 aqui na cabela aqui de cima. Não perguntei na defesa. Deixou mais uma bola para o Brinkinho. Que bola que o Brinkinho meteu. Eu vou colar com os pios, pessoal. Entrou e saiu. E aí, na minha opinião, o mais para o Brinkinho. Mais para o Brasil. É... E aí, Golbukas, nessa brincadeira. E empatou a série. Ótima bola do Golbukas, pessoal. É uma música com a Coração ali. E aí, Golbukas. E aí, Cachaça. Carrabou aquela Cachaça aqui do Dias, viu? Agora eu não estou bebendo, não. Agora estou só. Apenas bebo assim, hoje. A gente gostava. A planinha é verdade. A Brinkinho está cego. Muita gente, isso é uma outra coisa, o jogo está muito bom, a gente vai bater com muita força, já vai ter que ficar preparado de reta, não preparando a bola, não espessou a chance. E bola do brinquinho pessoal, ótima bola do brinquinho, colocando uma ficha de frente, seta, seta e quinta. Ótima bola do meio, pegou 15, o Gugu enfiado, vamos ver a preparação dele. A preparação foi impecável, porém a bola não caiu, não serviu de nada. Não, mas não faz isso, não, eu quero quebrar o meu dinheiro. Mas você quer fazer isso lá, não quer fazer isso. Se quiser, vai estar com o dinheiro dos caras, setecentos é o dos madrugues, que o malandro me pega naquela pagada e lê cinquenta. Oi? Fala lá, ué. Fala lá, ué. A última bola 15 do brinquedo, nessa posição aí essa bola cai pessoal, quem matar essa bola aí vai colocar duas partes de frente, não é sério. Estou me acreditando, não foi na bola, não foi na bola, não dá para enterrar ainda deixar a bola bem, não vou ter o que atirar de bola ali quando erra, não é fente. Defendeu o brinquedo. A defesa é perigosa para o gol agora, mas conseguiu defender. Essa do brinquedo foi espetacular. A bola foi para cima e empatou a série pessoal. A bola foi para cima e empatou a série pessoal. E até beijinho para o Catrino. O golfe foi feliz se eu sair de branco para jogar na Baleia Azul lá em Conquista. A bola foi feliz se eu não ganho de você, cara. Felicidade para ele. Felicidade para ele. A bola foi feliz para a Baleia Azul lá em Conquista. A bola foi feliz para a Baleia Azul lá em Conquista. A bola foi feliz para a Baleia Azul lá em Conquista. O golfe foi feliz para a Baleia Azul na Baleia Azul na Baleia Azul na Baleia Azul na Baleia Azul. Mais uma ótima bola do Baleia Azul. A Baleia Azul jogou a bola do Baleia Azul no Cinho. O Bruno jogou o Baleia Azul no Cinho. O pessoal joga a conta de ganhar a Baleia Azul vai levar todo. Ele me deixava mais de volta e avalia-se a Baleia Azul. O negócio é levar o dinheiro, não importa se matou a bola bonita, se matou a bola feia, levando o dinheiro já está valendo. A última defesa do brinquinho, o jogo de vezes é muito disputado, nível muito parecido. O brinquinho está levando partida aqui, porque estão jogando na bola pequena. Os jogadores são aqueles que matam a bola no estralo, no estralo, no estralo, porque ele faz a lei, todo mundo acha velho. O que o que mata as bolas devagarzinho, mata a bola e bota o dinheiro no bolso, essa rua não é meia dúvida. O jogador é importante só passar o dinheiro no bolso, viu Nelson Reina? Essa defesa não pegou bem o brinquinho, o Gugu. Não está com tanta confiança para voar nas bolas, o brinquinho. Entrou a defesa e acabou que saiu na bola aberta. Se a bola aí o Gugu normalmente vai ferrendo. O Gugu acabou passando na frente do jogado, mas bora até bateu o próximo lá. Segue no meio do salão. Tentou a defesa e o brinquinho, mas você perdeu na mesa e o brinquinho. O tamanho da mesa é o melhor de São Paulo, só que o peso das bolas. Que bom do Gugu. E bom, violenta do Gugu, 8x7 na série. E bom, violenta do Gugu, 8x7 na série. Uma tá colada, tá bom. Escapou. E bom, violenta do Gugu, 8x7. 9x7. E bom, violenta do Gugu. Tá tomando as bolas, pô. Mas em São Paulo, joga no Spaw. Mas aqui é a bola pequena. O Gugu pega melhor nas bolas pequenas do que o Brinquinho. O Brinquinho não tá acostumado a jogar desse tamanho de bola, não. Tá levando parte de perto desse. A gente joga bem turbidado, mas eu acho que o Gugu pega melhor nas mãos pequenas. A gente joga bem turbidado. Entrou a defesa, a bola roda rodou e caiu. A bola roda rodou e caiu. A bola roda rodou e caiu. A bola roda vai ter um. A bola roda vai ter um. A bola roda. Faixa. Não, eu acho que você não curte. A bola roda é o seu. É o seu. Você é o seu. Caralho de coisa. Tá ruim? Tem boa, rapaz. A balança aí. Aí o outro falou chifre, aí o outro falou não. Vamos não errar nessa defesa aí, a vó sempre tá sobrando O jogo empata, derrô a defesa do Gugu, o Brinkley aproveitou e empata o jogo Jogo muito disputado, começo ao fim De tempo que vem lá, quando dá pra tricolê passar duas, do meu nome, meu nome De novo Se powiedział, vou te fazer dez mil, é de vez em mim Pra ficar amanhecido, é mais uma coisa Três mil, três mil, é isso aí, a minha aposta que eu fiz da tarde É, o brinquedo tá inventando muito não, é defesa segura pessoal, ótima defesa do brinquedo. A defesa de brinquedo é muito boa, outra defesa excelente do brinquedo. Quando o brinquedo pegou bem a defesa, o Gugu acabou errando. Ficou distante, mas não desperdiçou não. Pifou na série o brinquedo pessoal. O brinquedo tem muita jovem pessoa. Você joga pra dentro, não conhece o senhor que vai falar. Você está saindo aí. Vários meninos do meu aí, no meu canal e ele está lá também. Tem que fazer o estado que tem. Vamos lá na Esbriar Bonita aí. Vou ficar com o senhor. O resto é muito legal. Brincadeira. Lá no Gorlás tem muita moeda. Se você está lá aí. A gente tem que pesquisar. Aí o cabrinho tá falando do primeiro lugar, eu sou. Primeira do brinquedo já caiu Pessoal, acabou errando a bola seis de um pio Mas capoe, duas paradas coladas Bora não caiu colada, duas bolas Não tem jogo fácil não, joga tudo um jogo difícil Não, isso aí nunca foi verdade Pegou o Péssimo na defesa do brinquinho Duas bolas abertas, o Gugu pode empatar e levar pra boa Passou a bola o Gugu É pessoal, passou a bola e pode ter sido encrencado É, o brinquinho preparou Muito bem, pode fechar a série pessoal Passou a bola longe Passou longe pessoal Não sei porque, a bola de fechar a série parece que pesa pro brinquinho Aí vários jogos dizem que a bola boa Ele vai e é Mas o Gugu novamente deu outra chance pra brinquinho pessoal Mais uma vez o brinquinho não aproveita a chance de fechar a série Não sei porque a bola fica maior que a caçapra É lógico que é Tem que beber mais, né Tempo O Gugu também errou a bola Matar a bola é isso pessoal É nove mil reais Nove mil reais vale essa bola aí pessoal O brinquinho, né A terceira ele não desperdiçou Venceu o Gugu pelo placar de 10x8 pessoal O Gugu falou que vai jogar mais uma série Bora, bora, bora Não tem muito É pro Gugu